Boa notícia! Em julho de 2023, todas as pessoas qualificadas que vivem em Massachusetts podem solicitar uma carteira de motorista padrão, independentemente do seu status de imigratório, conforme estabelecido na nova Lei de Mobilidade Profissional e Familiar. Para saber mais, visite mass.gov.wfma ou liga para 857-368-WFMA. Novamente, liga para 857-368-9362 ou visite mass.gov.wfma. Obrigado.